E aí galera, Live Tips novamente, hoje eu vou abordar um assunto que é o terror de muito produtor, eu vou falar de Warp, eu vou resolver o seu problema com Warp, vem na minha, você tá assistindo Live Tips. Seguinte galera, vamos falar sobre Warp, Warp é um tema que sempre que abordado acaba entrando em discussão, porque simplesmente não existe uma técnica de Warp, o que a gente tem que pensar desde o princípio é, todo tipo de time stretch, ele agride o áudio, então a gente tem que tentar fazer de uma maneira que você não perceba essa agressão no caso. Então é o seguinte, eu tenho dois vocais aqui e um kick como referência, tenho um vocal do Calvin Harris, no caso é um vocal cantado, sempre que for um vocal cantado a gente pensa que a pessoa que cantou, cantou em cima de uma base, ou seja, ela tava com fone, ela foi ouvindo um beat e foi cantando no tempo de alguma coisa, certo? Em algum tempo. A ideia é descobrir esse tempo e ajustar ao meu tempo. Embaixo eu tenho um vocal que é falado, ou seja, a pessoa não cantou, não tinha um beat, a pessoa simplesmente pegou o vocal e saiu falando. Eu tenho como ajustar também, só que são duas técnicas diferentes. O que eu tô mostrando, o que eu vou mostrar primeiro na verdade, é um truque que eu acabei deduzindo com o tempo, justamente por ter problemas com vocais. Vamos pensar o seguinte, o vocal quando ele é gravado, mesmo sendo em cima de um beat, se eu arrastar ele pra lá e pra cá, eu consigo ajustar. A partir do momento que tem efeito em cima desse vocal, a gente tem que pensar assim, reverb e delay são efeitos ligados a tempo, no caso milissegundos. Então, muitas vezes eu ajusto o vocal e o tempo do efeito acaba ficando errado, eu não consigo fazer as duas coisas. Eu vou mostrar uma maneira aonde a gente vai conseguir fazer as duas coisas. Então é o seguinte, esse vocal de cima é o vocal da Outside, do Calvin Harris. Vocês devem ter percebido que tem um reverb bem forte e o de baixo é um vocal que eu achei em um Packed Sample, já até usei em uma música, que é isso daqui, o vocal do filme do Fred. Então vamos lá. A partir do momento que eu solto o vocal com o beat, eu vejo que o live tentou ajustar isso. Bom, a primeira coisa que o live já fez de errado foi comer uma parte do vocal e ele está disparando no tempo errado. Na real, uma coisa que ajuda muito nessa parte é a parte da discotecagem. Por quê? Porque a técnica que eu vou usar é uma técnica de ajustar o pitch. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o harp, vou levar o ponto de partida para o local que eu acho certo, como se eu estivesse disparando um CDJ, soltando um disco, para que esse vocal entre no tempo. Quando eu desligo o harp, o vocal vai tocar no tempo original dele. Vamos ver o que vai acontecer. Ou seja, eu consigo perceber que o vocal está mais rápido do que o beat. Como o harp está desligado, eu vou pôr o tempo do A button no tempo do vocal. Então eu vou subindo o BPM até eu achar. Vamos pôr 132, vamos ver. Aqui eu vejo que o vocal ficou lento, então eu tenho que voltar. Ou seja, é exatamente igual arrumar um pitch. Vamos ver em 128. Ou seja, andou mais do que um compasso junto, eu sei que o tempo está certo. O vocal tem 128 BPM. Ok, só que eu quero fazer a minha música em 123. Como que eu faço para alterar sem o harp ligado? Na real, vamos deixar o live agora ligar o harp sozinho. Então eu vou vir aqui nesse clipe, vou dar um freeze. O freeze é uma função que era muito usada antigamente. Eu uso ainda hoje em dia pelo seguinte. O canal midi, ele acaba sendo muito pesado. Ou o canal que está cheio de efeitos acaba ficando pesado. E o processamento da minha máquina vai lá em cima. Quando eu friso o clipe, ou o canal, tanto faz. Ele congela esse áudio para mim. Com todos os efeitos, ou se for midi, ele transforma ele em áudio temporariamente. Eu poderia vir aqui e dar um unfreeze. Mas a gente percebe que ele me dá uma função chamada flatten, após eu ter frisado. Essa função transforma esse cara em áudio com o efeito que estava no canal. Poderia ter cinco efeitos. Ele vai renderizar de uma maneira que ele já vai salvar o áudio com esse efeito. Ou se for midi, ele vai salvar o midi em áudio. Só que o que acontece? Quando eu clico no flatten, ele renderiza esse canal novamente. Porém, ele liga o warp para mim. Então ele ligou o warp no tempo certo. Aqui eu vou mudar para complex, para que o áudio seja esticado realmente. E você vai perceber que se eu pôr em 123 bpm agora, o vocal vai seguir o bpm do Ableton. Olha o que você fez. Você está ainda, está fora de mim. Quando é muito tempo, o fogo é que você quer ser. Agora eu estou agindo. O que você não tinha sido suficiente para mim. Você tem um poder em que você faça. Ou seja, o vocal está ajustado junto com seu efeito e tudo, certo? Para o cara que não é usuário de Ableton, que está começando agora, sem dúvida é muita informação. Porém, mesmo sendo uma dica um pouco mais avançada para a galera que já usa o live faz tempo, é legal ir treinando por partes, tentando entender esse conceito. Vamos ver agora o outro vocal, como eu colocaria no tempo. Aqui ele foi frisado também, então eu vou cortar um pedaço dele. Bem, seguinte, vou colocar em complexo para que stique o áudio realmente. Primeira coisa que eu vou arrumar, ponto de partida. Deu para perceber que está totalmente errado. Então eu vou arrumar uma parte, no caso duas barras, só para que fique claro como eu faço isso. É o seguinte, primeira coisa, ponto de partida. Eu não vou deixar ele pegar esse fade aqui do one. Eu vou vir aqui e vou falar para ele que o um vai ser aqui. Ele já vai pegar uma parte da frase. O número dois entraria após esses oito bits. Então eu vou puxar para lá direto. Vamos ver. Na verdade o três entraria aqui no três mesmo. E agora essa parte, eu vou fazer um loop e eu vou me preocupar apenas com ela. Eu vou para a parte da frente na hora que eu tiver arrumado essa. Não adianta eu ficar tentando arrumar tudo, que eu vou ficar esticando e voltando e não vai ficar legal. Eu tenho que ter cuidado com as coisas. Vou trazer um pouquinho mais para cá o começo ainda. Eu cortei muito. Bom, deu para perceber que já ficou bem melhor. E outra coisa que a gente percebe é, quando eu dou o zoom nessa parte, vão aparecendo mais divisões. Quanto mais divisões, mais ajuste eu posso fazer. Então o ideal é que eu consiga fazer ela falar no tempo que eu quero, na verdade. Então essa seria mais ou menos a brincadeira. Claro que também é difícil a gente pegar o live do zero e começar a fazer o warp até ficar legal, demora. Mas o que eu posso dizer para vocês é, treino, muito treino. Não tem jeito. 3, 4, better lock your door. O 5 vai no 5 realmente. 3, 4, better lock your door. 3, 4, better lock your door. 3, 4, better lock your door. Então aqui eu já tenho essas duas partes. Ok. E eu faria isso com o resto. Então é o seguinte galera, esse arquivo, ele já vai estar salvo com o warp. Porém, uma coisa que é bacana a gente deixar claro é, quando eu frisei esse arquivo, ele salvou um arquivo novo. Aonde está esse arquivo? Então eu posso clicar com o direito, dar um showing finder, ele vai me mostrar que lá numa pasta temporária do ableton, eu tenho esse arquivo aqui salvo. Um novo arquivo wave com o nome frisei na frente e o arquivo do warp embaixo. Então se eu for salvar esse arquivo, eu pego esses dois caras e copio para alguma pasta minha. Assim eu vou sempre ter esse arquivo com o warp, mesmo que eu perca o projeto, sei lá, acidentes acontecem, né? Então é o seguinte, espero que tenha ficado claro. Espero ter ajudado, na verdade, porque esse é um assunto que eu sempre ouço a galera falar que não consegue fazer, que é difícil e tal. Na verdade não é difícil, é tudo uma questão de treino. Se você treinar bastante, obviamente cada vez vai ficar mais fácil. Certo? Dúvidas sobre esse vídeo ou sobre o ableton, sobre produção? Qualquer tipo de dúvida, mande e-mail para livechips.com.br Assim que rolar, eu respondo ou faço um vídeo direto de alguma coisa. E é isso aí galera, espero vocês aí no próximo vídeo. Muito obrigado, você assistiu Live Tips.